A receita de bolo, gente, elas são transformadas em verdadeiras obras de arte e nem a restrição alimentar impede os confeiteiros de mão cheia de trazerem aquela beleza e, claro, muito sabor. O bolo de cenoura ganhou uma cara nova e o de laranja pronto para ser o centro das atenções de uma festa. Mas além de serem para comer com os olhos, esses aqui podem ser devorados por qualquer pessoa. Os sabores trazem a memória afetiva de bolo da avó, aquele que todo mundo comia junto na hora do café, coisa que quem tem restrições alimentares nem sempre consegue viver. A releitura ganhou ingredientes novos, sem glúten. Uma festa, por exemplo, pode ter um único bolo cheio de restrição, mas que todo mundo vai gostar. E tem muita gente que fala assim, hum, gente, eu não acredito que esse bolo é sem glúten. É levar um pouco dessa alegria para as pessoas que têm a restrição alimentar, ter esse prazer de comer uma coisa extremamente saborosa.